Bom dia a todos, veja só o canal cantador aqui na feira de missão velha A feira está começando, olha os barraquinhos amando a barraca Olha o meu amigo aqui abarrando a barraca Está começando a feira de missão velha São 5 horas e 43 minutos, veja só o artista aqui cantando O artista principal, o canal cantador aqui na feira de missão velha Veja só o canal cantador Pegou outro vizinho dele aqui, olha Veja só o canal cantador na feira de missão velha, o artista principal